Há graus de conhecimento. Vejamos quais são os graus desse conhecimento. Primeiro, existe aquele conhecimento livre, espontâneo, que a gente apresenta no dia a dia, a gente desenvolve no dia a dia. Por exemplo, eu percebo que se eu comer pratos com shoyu, eu acabo tendo dor de cabeça. Uma observação, aí a partir dessa observação eu vou lá na internet e confirmo. Ok, é isso mesmo. Certas pessoas têm dificuldade para comer shoyu, digamos assim. Por quê? Porque terão dor de cabeça. Então, esse é um tipo de conhecimento, da observação espontânea, coisas do dia a dia, coisas menos complexas. Mas, note, é conhecimento, não é mito. É uma forma de conhecimento, pensado, refletindo, pessoas inteligentes, raciocinando. Mas, agora vem o outro grau de conhecimento. São aquelas constatações da experiência qualificada. Pessoas experientes em suas áreas de atuação, o médico experiente, o profissional de marketing digital experiente, o pedreiro experiente, o eletricista, o advogado, etc. Pessoas experientes em suas áreas de atuação fazem observações e constatações que não são necessariamente universais e perfeitas, entretanto, são boas em função dessa experiência dessas pessoas. É um segundo grau do conhecimento. Depois vem aquele conhecimento que é decorrente do estudo sistemático. O indivíduo entra numa faculdade de psicologia, fica 4, 5 anos estudando psicologia, ao final desses 4, 5 anos ele terá uma visão muito boa da psicologia, etc. Usando os conhecimentos já produzidos por outros. Ou seja, como se diz, sobre os ombros de gigantes ele avança. Gigantes, quer dizer, aqueles que vieram antes dele e deixaram o conhecimento pronto ali. Então, esse é o conhecimento do estudo, que depois esse profissional, essa profissional vai para o dia a dia da prática e produz esse segundo tipo de conhecimento que nós já tínhamos falado, da experiência qualificada. Aí vem o quarto tipo de conhecimento, que é o conhecimento da pesquisa sistemática e controlada. Então, por exemplo, no meu caso, eu fiz jornalismo, depois de jornalismo eu fiz mestrado em administração e depois eu fiz doutorado em ciências da comunicação. No final do curso de jornalismo, eu fiz um TCC, um trabalho de conclusão de curso, que era uma monografia de jornalismo, naturalmente. Então, eu fui orientado por um professor capaz, eu fui monitorado, eu tive que fazer certos passos ali de pesquisa, etc., certas constatações, está certo? Depois eu fiz mestrado em ciências da administração, está certo? Então, mesma coisa, eu tive que estudar sistematicamente durante dois ou três anos, as disciplinas percúrficas, e enquanto eu ia estudando, eu ia pesquisando por conta própria para desenvolver uma dissertação de mestrado, está certo? E ao final eu apresentei uma dissertação de mestrado perante uma banca, essa banca falou, ok, passa, passei, está certo? Então, é isso. E aí eu fiz o doutorado, fiz uma tese de doutorado, na USP, na área de editorial, marketing editorial. Daí, uma discussão aprofundada sobre aquilo ao longo do curso, eu fui pesquisando sozinho bastante, bastante, porque já era a minha tese, né? E aí essa tese foi sendo refinada, eu tinha um orientador, eu tinha críticas aqui e ali, eu consultava outras pessoas, especialistas, e ao final apresentei minha tese perante uma banca e fui aprovado. Então, isto é a pesquisa sistemática e controlada, vigiada, cercada por vários mecanismos ali para apresentar um grau de conhecimento já mais adequado, né? Eu não tenho a pretensão de falar, poxa, a minha tese é uma tese científica. Não, não tenho essa pretensão. É uma tese que tem um procedimento acadêmico adequado, ela é boa, tem um conhecimento bom, etc., mas não tem o fórum de cientificidade integral, essa coisa toda, não. Porque aí é mais que ficado ainda, né? Que não basta ser uma pesquisa acadêmica, tem que haver uma legitimação, né? Aí que está a ciência. A ciência é aquele conhecimento que atinge um nível mais elevado de qualidade e mais elevado de verificações em toda essa cadeia aí que eu disse, tá certo? Então, subentende-se que esse conhecimento tenha sido jogado numa arena e que tenha sido analisado por gente capaz, qualificada de várias procedências diferentes e que ele pôr passado neste crivo mais severo, etc., e que possa adquirir o nome de ciência, tá certo? Então, isso aí, a ciência é o sinônimo deste conhecimento do nível mais elevado de qualidade e que não é um conhecimento da pessoa, tá certo? É um conhecimento coletivo, porque eu tive orientador em cada uma das minhas disciplinas, aquele cientista, quando ele chega lá, ele está amparado por instituições de pesquisa, ele está amparado por outros cientistas, enfim, não é uma coisa individual, não é o gêniozinho que vai lá e cria ciência, não existe isso, tá certo? É um empreendimento coletivo.